Os deuses de antanho e os grandes olímpicos. Voltemos a dirigir nossa atenção para algumas figuras individuais, desta vez para os grandes deuses olímpicos. Suas imagens nitidamente delineadas hão de esclarecer e confirmar o que ficou dito em termos gerais. Já que terminamos com a deusa Caris, começaremos com a Afrodite, que lhe está ligada, porém é muito maior e mais transcendente. Ela nos mostra com particular clareza como a religião grega propriamente dita surgiu de um culto anterior e essencialmente distinto. E falou que a deusa Afrodite mostra como a religião grega surge de um culto anterior e distinto a ela, ao culto da Afrodite. Conforme indicam a teogonia de Exíldo, principalmente, mas também a tragédia, os gregos tinham ciência de um mundo de deuses de tempos remotos, que foram vencidos por Zeus e pelos olímpicos. Eram os chamados titãs, filhos de Urano e Geia. Mais tarde, caracterizados como potências turbulentas e obstinadas, de cujo confronto com Zeus, o mito de Prometeu vem a ser o testemunho mais famoso. Não é este o lugar de examinar a natureza desses deuses de antanho, dos titãs. Havia entre eles divindades do Antigo Oriente. Como seu nome indica, Zeus é um deus próprio dos gregos e indo-europeus. Há, porém, outros deuses, e tão grandes como Apolo, por exemplo, cujos nomes resistentes a toda tentativa de explanação, revelam com igual clareza que eles pertenciam a culturas pré-helénicas. Mas, como já dissemos, todos eles tiveram nova epifania, nova manifestação. É este o sentido do mito que conta que Zeus venceu os deuses primeiros, reordenou o mundo e distribuiu apanágios entre os deuses que, na qualidade de filhos e parentes seus, a partir de então assumiram o poder. Só quando eles se mostraram em suas formas olímpicas ao homem grego, é que este veio a converter-se em grego, no genuíno sentido da palavra, e seu papel na história universal ficou definido. Ele falou que Zeus venceu os titães, atribuindo a cada um deles um lugar, um lugar subordinado ao poder dele, mas dentro da configuração da nova ordem, e a ordem, o fundamento dela eram os doze deuses olímpicos. E falou que quando os doze olímpicos se mostraram homem, é que ele se tornou grego. Tradição alguma nos fala dessa auto-revelação dos deuses olímpicos. Na época em que surgiram os poemas épicos de Homero, eles já eram desde muito soberanos em contextos do universo. E o fato de que outrora tiveram de lutar por sua soberania, já não passava de uma legenda obscura. Está falando que essa auto-revelação dos olímpicos não está na literatura, na tradição grega. Homero, os primeiros poemas épicos, já lidam com os olímpicos já sendo aqueles que são os principais deuses, os soberanos. Essa titanomaquia já era uma legenda obscura. Vamos avançar aqui logo para falar de Afrodite. Assim, pois, também Afrodite chegou à Grécia vinda do Oriente. Até conhecemos a rota de imigração. Onde são os nomes mais antigos e famosos, Quipres, ou Cipria, designa a ilha de Chipre com seus vetustos santuários da deusa. A ilha de Chipre fica na Grécia, mas próxima ao Oriente. Lá ficam os santuários da deusa. E temos notícia de que os próprios, a partir de Heródoto, de que os próprios cipriotas davam Ascalon como origem de seu culto de Afrodite. Ela era a grande deusa da fecundidade e do amor dos Babilônios, Fenícios e outros povos da Ásia, a Rainha do Céu, cuja adoração prestada pelas mulheres israelitas, causava horror ao profeta Jeremias. Está falando que ela era adorada por asiáticos, né? Fenícios, Babilônios, como a deusa da fecundidade e a Rainha do Céu. Ela era adorada pelas mulheres. Na Grécia, ela pode ter se encontrado com uma deusa autóctone e com esta se fundido. Mas, seja como for, mostrou aos gregos um semblante novo, uma face olímpica. A gente está falando de uma Afrodite de origem na ilha de Chipre e de uma Afrodite que pode ter havido originada na Grécia. E elas se encontraram, né? Não é mais a Rainha do Céu que é a deusa Afrodite Cipriota. Porque ela mudou a face dela quando se juntou com a Afrodite grega. Não é mais a Rainha do Céu. No entanto, ao passo que os outros deuses descendem do Pai Céu e da Mãe Terra, ela, deleite dos homens e dos deuses, foi engendrada no mar pelo deus Céu, Urano, como última flor de sua potência viril. Ela ganhou essa essa história na Grécia. Os deuses foram engendrados pelo céu e a terra, os titãs, mas ela foi engendrada só pelo pênis cortado do céu, né? Pênis jogado no mar que espumou e dali saiu a deusa. Ali, ó. Pelo deus Céu como última flor de sua potência viril. Ela era, então, a demonstração última da potência viril do céu. O que lembra é que ele, o problema do céu é que ele não parava de fecundar a terra, né? Ele não saia de cima da terra. Então, quando foi afastado a força, né? Pela castração que Crono lhe infligiu, aí, como última demonstração da potência dele, teve o nascimento de Afrodite. Conta a Exíldo que quando o urano veio, na escuridão da noite, deitar-se amorosamente sobre a terra, pela última vez, pois Cronos o estava tocaiando e o mutilou, seu membro viril amputado caiu no oceano sem fim, onde uma branca espuma pôs-se a borbulhar em volta da carne divina, dando nascimento a uma donzela maravilhosa que a portou na ilha de Chipre. Olha, então, o contexto dado para o surgimento da Afrodite na ilha de Chipre. ela chegou na Grécia e ali o Exíldo propôs essa história. Quando ela pisou na terra, esta floresceu sob seus pés. eros e ímeros, os gênios do amor, volitavam-lhe ao redor em seu nascimento e em seu caminho rumo aos deuses. A parte que lhe coube nas honrarias divinas foi tagarelar de donzelas engano e doce de leite a braços e carícias. A parte delas, aquilo que cabe a elas, é isso, o tagarelar de donzelas engano e o doce de leite. Doce de leite, doce de leite. Que imagem? Assim mesmo, Phidias, na base da estátua de Zeus, representou a deusa despontando do mar. Aí, Eros recebe a nascida do mar, peitó, a coroa e, à volta, os grandes deuses a contemplam. Quem não há de recordar o famoso relevo do museu de Termas em Roma? Mesmo quando Afrodite se tornou filha de Zeus e Dione, sua origem aquática não foi de todo esquecida, pois Dione é uma filha de oceano. Há duas Afrodites, né? Há essa Afrodite que é a filha do céu e a Afrodite que é filha de Zeus e Dione. Não sei se no Platão ele chama de Afrodite Urânia, Afrodite filha do céu, que é uma Afrodite do amor entre rapazes e há uma Afrodite Pandemia, que é a Afrodite filha de Zeus, que é a do amor que não distingue o céu amado. Uma Afrodite menor. A filha de Zeus de Dione também é aquática, pois Dione é descendente do oceano. A deusa da beleza e do amor do eterno feminino desponta do mar. Schiller compreendeu bem o significado deste mito quando disse Toda Vênus terrena surge como a primeira, a celeste, escuro nascimento a partir do mar infinito. O feminino primevo está ligado ao eterno fundamento dos primórdios de modo distinto do masculino. E ainda mais profundamente. O feminino primevo está ligado ao eterno fundamento dos primórdios. Por isso o mito faz nascer das águas primordiais do ponto parido por geia no princípio de todas as coisas por geração espontânea. No início de tudo era caos terra que gerou de forma espontânea o céu também o tártaro e gerou ela gerou de forma espontânea o pontos. E foi nesse é tudo que é vivo saiu do mar. igualmente como atestam seus espíritos deuses a sabedoria e a profecia. Dioniso é familiar das profundezas porém o fruto mais encantador delas é o amor. Não se parece ele com o sorriso celestial do mar sereno? esse mar gerado espontaneamente por Geia é o lugar de surgimento é o princípio o lugar de onde saiu tudo que é vivo né então Afrodite ela é uma descendente muito próxima dessa deusa primordial que é Geia se o oceano é filho dela então Afrodite é neta do de Geia esse oceano onde caiu o pênis do de Urano e o mar está ligado também a sabedoria porque o mar por recobrir a terra ele recobre tudo o que é ele sabe tudo o que é e o que foi Afrodite é o amor mas não como Eros que a teogonia conhece como primeva potência geradora ao lado de Caos e que mais tarde surge como seu filho este Eros que segundo Platão em si mesmo é carente e anseia pela plenitude do belo para nele gerar ao Eros filho da Afrodite e ao Eros primordial o Eros filho da Afrodite é o carente Afrodite é a própria riqueza o ouro superabundante a generosidade preciosa do mundo que sempre dá e contudo não empobrece o amado que parece feliz por si mesmo e prontamente se dispõe a abrir os braços auditoso Afrodite ela é o amor enquanto abundância aquilo que sempre tem para dar para o seu amado não é a carência do Eros seu filho embora embora os prazeres do amor sejam obra sua seu favor e até mesmo tenham seu nome Afrodite em sua essência não é o amante e sim o amado não o que possui como Eros e sim o que fascina até o arrebato do êxtase Afrodite é aquilo que é o encanto é a sedução é o sedução não é o encanto é aquilo que atrai e quem é o atraente é o amado então Afrodite está do lado do amado não do amante por isso seu reino compreende todos os deleites desde o amor sexual até o encanto celeste do belo eterno tudo o que chamamos de amável seja figura ou gesto palavra ou ato leva seu nome epafroditos aqui está em latim venustos rogamos a deusa diz sócrates no banquete de xenofonte que nos conceda amáveis palavras e obras amáveis vale dizer que comunique aos homens alguma coisa da graça da própria Afrodite sócrates no banquete de xenofonte ao banquete de xenofonte banquete contado pelo xenofonte e o banquete também na casa do agatão agatão contado pelo platão e por que que Sócrates louva Afrodite porque ela que faz você amar alguém e daí começar uma caminhada direção às formas e aí a e aí Obrigado.